Veja nesta edição detalhes sobre a regularização fundiária no Pará. E Terpa fala sobre a situação de terras no estado. Médicos cubanos estudam dengue e malária. Ciclistas e prefeitura de Belém discutem sobre ciclovias. Saiba quais são as propriedades e os usos do jambu. Homenagens a São Sebastião em Altamira. Conheça a comunidade quilombola de Boa Vista no Baixo Acará. E uma entrevista sobre um projeto que pretende acelerar o diagnóstico do teste do pezinho. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, as principais informações fundiárias do Pará em relação a regularização, como a situação de terras, por exemplo, são de responsabilidade do Instituto de Terras do Pará, o Eterpa. De acordo com a Lei de Acesso à Informação Pública, sancionada em 2011, esses dados devem estar inteiramente disponíveis ao cidadão. Este mês, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZAM, divulgou um estudo que analisou como o Eterpa tem aplicado essa lei. Acompanhe na reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. Os pesquisadores do IMAZON basearam seu estudo na análise do relatório de gestão de 2007 a 2010 e nos dados disponibilizados no site do Eterpa até dezembro de 2012. De acordo com o estudo do IMAZON, 17% das informações públicas disponibilizadas pelo Eterpa são satisfatórias, 54% são insuficientes e 29% foram consideradas ausentes. Esses resultados geraram algumas recomendações do IMAZON para o Instituto de Terras do Pará. O órgão precisa avançar também na publicação dos relatórios anuais, considerando que os relatórios de 2011, 2012 e 2013 ainda não foram publicados, e também precisa implantar o Serviço de Informação ao Cidadão, que é uma estrutura exigida pela Lei de Acesso a Informações Públicas, na qual o órgão vai responder aos acessos de pedido de informação e informar o cidadão sobre a tramitação dos processos. O relatório foi apresentado em junho e publicado no site do IMAZON em julho de 2013 e enviado desde então ao Eterpa para revisão. A Lei nº 12.527 de Acesso à Informação Pública, sancionada em 2011, assegura que toda instituição pública deve garantir aos cidadãos o direito de consultar suas informações. Além das recomendações feitas pelo IMAZON, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria Agrária de Castanhal, no Nordeste Paraense, pede que o Iterpa adeque suas instalações para resguardar seus funcionários e o acervo documental do Instituto. O papel da instituição agora é acompanhar a implantação das recomendações e acompanhar também o papel do Ministério Público na cobrança das informações fundiárias. O Ministério Público já elaborou uma recomendação relacionada ao prédio do Iterpa, argumentando que a falta de segurança do prédio compromete a segurança dos servidores e compromete também a integridade do acervo fundiário do órgão. A regularização fundiária na Amazônia é alvo de muitos detalhes, muitos debates na verdade. Em alguns casos, como vimos na reportagem, faltam informações sobre a atuação dos órgãos fundiários. Para entender melhor o trabalho do Iterpa e a importância da regularização, nossa equipe de reportagem conversou com o presidente da instituição. Vamos ver. O Pará tem grandes extensões territoriais e populações tradicionais, o que torna necessária a demarcação de terras no Estado. A base de tudo, a regularização fundiária do Estado se faz fundamentalmente na busca das pessoas que estão ocupando a terra. Então eu defino o seguinte, o ponto de partida e o fundamental é a posse efetiva. Então o Iterpa detecta essa posse e dá início ao processo de regularização. Pode ser através doação e através de alienação onerosa, compra de terra. De acordo com o Imazon, faltam informações sobre a atuação dos órgãos fundiários acerca da situação fundiária no Pará. Para mudar essa realidade, o Iterpa realiza parcerias. Hoje nós estamos celebrando convênios com várias prefeituras, justamente para tentar não só divulgar o trabalho do Iterpa e a ação e a importância dessa regularização, inclusive para acesso a créditos, sobretudo de pequenos agricultores. E como também para conseguir o apoio das prefeituras municipais. Nós estamos celebrando essas parcerias com os municípios, porque é uma forma de você multiplicar o efetivo técnico de campo. São muitas as jurisdições responsáveis por terras aqui no Estado. Eu digo assim, o Estado do Pará é praticamente todo partilhado. Você encontra áreas indígenas, você encontra áreas da FPU, você encontra as terras residuais do Estado do Pará, que o Estado do Pará, você sabe, foi o Estado mais saqueado pelo famigerado decreto 1164, que transferiu para o governo da União, o governo federal, praticamente 70% daquilo que eram as nossas maiores riquezas, as nossas terras devolutas. Então, você vê, até hoje nós enfrentamos esse problema da jurisdição, porque muitas vezes não se sabe, ao certo, se pertence ao Estado ou se pertence à União. Porque essas arrecadações feitas pelo INCRA, elas não contemplavam demarcações, a ponto de, digamos assim, nos fornecerem uma base daquilo que realmente é definido como terra federal. Para solicitar a demarcação ou avaliação de uma terra, as associações precisam procurar o Iterpa. Essas associações, elas buscam o Iterpa e nós mesmos identificamos. Muitas vezes nós vamos fazer um levantamento de campo e aproveitamos, vamos dizer, numa demarcação ou no levantamento de uma posse de alguém que esteja requerendo a compra. Então, nas vizinhanças dessa área, nós encontramos pessoas que também possuem direitos à regularização, porque possuem a posse efetiva das terras. E através do nosso site. Infelizmente, nós não conseguimos ainda uma divulgação adequada. Mas, estamos procurando fazer isso, pelo menos, melhorar o nosso site. Cerca de 300 madeireiras que atuavam de forma clandestina foram fechadas em Rondônia nos últimos três anos. Os dados são da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental. Em 2011, a fiscalização encontrou cerca de 200 madeireiras clandestinas. Em 2012, foram cerca de 50 e em 2013, esse número caiu para cerca de 40. Porto Velho, Cujubim e Machadim do Oeste são os municípios que apresentaram o maior índice de derrubada de florestas. O Mobilize Brasil, primeiro portal nacional de conteúdo exclusivo sobre a mobilidade urbana sustentável, apresentou há um ano um relatório avaliando as condições das calçadas brasileiras. A nota média ficou em menos de 4, quando a aceitável é a nota 8. Algumas ruas de Belém, como a Avenida Bernardo Saião, a Rua dos Chimbiras e a Avenida Almirante Tamandaré, foram reprovadas em todos os quesitos e levaram nota zero. A Secretaria Municipal de Urbanismo, CURB, informou em nota que a calçada é de responsabilidade do dono do imóvel, mas que ele deve obedecer ao padrão definido pelo Código de Posturas do município. A CURB reforçou ainda que está em andamento o projeto Calçada Cidadã e que este ano serão executados 30 quilômetros de calçamento dentro do padrão estabelecido. A Secretaria também confirmou que tem realizado notificações e operações de retirada de construções irregulares e obstáculos em calçadas da cidade. Em 2013, foram executadas quase 2 mil ações de fiscalização de cumprimento do Código de Posturas, entre notificações, notificações judiciais, vistorias e demolições. E a população pode fazer denúncias, reclamações e sugestões, além de consultas sobre calçadas, pelo telefone do Código de Posturas 3039-3707. E falando em mobilidade urbana, motoristas e cobradores de ônibus que atuam nos coletivos de Belém devem fazer um curso de qualificação profissional. No ano passado, a principal reclamação dos usuários do transporte público foi o tratamento recebido pelos profissionais. A primeira turma do curso de condutor de passageiros teve início nesta semana. A meta é formar mil motoristas e cobradores da região metropolitana de Belém. E os usuários de ônibus de Macapá também estão enfrentando dificuldades para esperar os coletivos neste período chuvoso. Segundo dados da Companhia de Trânsito e Transporte, dos 1.050 postos de parada existentes em Macapá, apenas 290 têm cobertura. A previsão do órgão é de que a partir de fevereiro sejam colocados mais 50 coberturas em pontos espalhados pela cidade. Na nossa entrevista ao vivo de hoje, vamos falar de saúde. Um projeto piloto do Ministério da Saúde pretende acelerar os diagnósticos do teste do pezinho em todo o país. No estado do Pará, por causa das distâncias, o teste chega a durar meses. O projeto será instalado pela UEPA e prevê a redução do tempo entre a coleta das amostras e a análise do material. A repórter Patrícia Nascimento conversa com a bioquímica Eliette Silveira, coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Apoio e Diagnóstico da UEPA. Patrícia. Larissa, a gente sempre lembra antes do início das nossas entrevistas que você que está assistindo aí de casa pode participar pelo 4006-9211. Estou conversando aqui com a coordenadora do teste na Universidade do Estado do Pará e o projeto piloto prevê a redução do tempo. Por que é importante essa redução do tempo do diagnóstico do teste do pezinho? Boa tarde a todos. No caso do teste do pezinho, é fundamental a redução desse tempo, porque o teste do pezinho, ele realiza o diagnóstico precoce de doenças. Doenças essas que, se não forem diagnosticadas, a criança pode evoluir para o retardo físico e mental. Então, é fundamental esse tempo seja reduzido. Quanto mais rápido esse resultado, melhor para ter sucesso no tratamento. E esse projeto piloto prevê exatamente essa redução do tempo. Como é que vai acontecer essa redução? Qual vai ser o mecanismo a partir de agora? Exatamente. O Ministério da Saúde prevê do índice, sabendo que um dos grandes problemas, não só do estado do Pará, mas como de outros estados, é justamente essa demora. Essa demora no envio, a partir do momento que a criança coleta, para esse exame chegar no laboratório. Então, prevendo isso, o Ministério da Saúde criou esse projeto piloto, vai ser um projeto de dois meses, e o estado do Pará foi contemplado com esse projeto. O estado do Pará está representando a região norte. Então, o Ministério da Saúde, através de um convênio com os Correios, ele padronizou um envelope, um envelope para transporte dessas amostras. Então, o município pode ser o município mais longe, nós vamos atingir todos os municípios. O município, a criança vai coletar essa amostra no município, e a pessoa que vai coletar vai na agência de Correio mais próxima e vai postar esse envelope com as amostras, através de SEDEX, pago pelo Ministério da Saúde. Todos os municípios vão participar desse projeto piloto, que é de dois meses, e depois desses dois meses, vai haver alguma espécie de avaliação, para ver se continua, como é que vai ser. Exatamente. Todos os 143 municípios, eles foram implantados, esse projeto. Então, nós entramos em contato com os municípios, nós fizemos uma logística de enviar esse material para o município, que são esses envelopes, com a etiqueta, com o endereço do laboratório, e todos os municípios vão participar. E depois desses dois meses, o Ministério, nós vamos o quê? Nós vamos ter indicadores para ver se o quê? Se esse projeto diminuiu realmente esse tempo, que é o grande objetivo do projeto, diminuir o tempo do resultado do exame do teste do pezinho dessa criança. Antes desse projeto, como é que acontecia? Atualmente, a logística, cada município tem sua logística. Muitas vezes, é o portador que traz o portador, um funcionário do município, ou a ambulância, alguns através de transportadora, mas assim, nós temos uma dificuldade muito grande devido ao nosso estado. Como o nosso estado é muito grande, os nossos rios da região, então, dificultam esse tempo. Então, nos municípios mais longos, como no município do Sul do Pará, Conceição da Araguaia, Oerte, Jacareacanga, mesmo no Marajó, nós temos dificuldade. Então, muitos municípios, o quê? Demoram a enviar essas amostras. E esse projeto prevê justamente o quê? Que diminua através do SEDEX, que é uma parceria com o Correio, que diminua esse tempo. Que tipo de doenças o teste do pezinho pode diagnosticar? Atualmente, o teste do pezinho diagnostica quatro doenças. A fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme e a fibrose cística. Todas são doenças graves que, se não tratadas, se não diagnosticadas a tempo, podem levar ao retardo físico e mental. Ao contrário, se a criança fizer o teste e for diagnosticado, ela vai ter uma equipe de acompanhamento e tratamento e ela vai ter uma maior qualidade de vida. Qual é o tempo ideal para realizar esse teste? O período ideal de vida da criança? O tempo ideal é do terceiro ao quinto dia de vida. Por quê? Porque, como é o diagnóstico precoce, quanto mais cedo essa mãe coletar, melhor. Não só a mãe, se a mãe não puder ir na unidade de saúde, pode ir o pai, a tia, o avô, mas é importante que ela colete do terceiro ao quinto dia de vida. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai continuar conversando no segundo bloco. A gente lembra você aí de casa que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. E falando em saúde, São Luís do Maranhão registrou 13 casos de dengue este ano. Nos últimos dois anos, o número de notificações da doença diminuiu. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a queda chegou a 25%. Mas a capital maranhense continua sendo considerada uma das cidades com risco médio da infestação da dengue. Agentes de controle de endemia do município visitam casa por casa para poder fazer a verificação do risco da larva do mosquito. E a dengue é o foco de uma capacitação que acontece em Altamira com médicos cubanos. Os profissionais estão sendo orientados para diagnosticar e tratar doenças endêmicas típicas da Amazônia, como dengue e malária. A atenção era voltada para as orientações quanto à dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, o curso é necessário para que os estrangeiros consigam identificar a doença que é típica do país. Esse foi um momento de capacitação que faz parte do programa, do que o município se propõe ao acessar o programa Mais Médicos, onde os médicos receberam algumas orientações sobre dengue, sobre malária e sobre assistência farmacêutica. Dr. Manuel é um dos médicos cubanos que recebem a capacitação. O clínico geral foi designado para atuar em Altamira e na agrovira princesa do Xingu. Para ele é necessário esse tipo de treinamento. Muito importante para a população de aqui de Altamira, porque também presenta dengue, a importância de fazer em este paciente a prova de laço para saber se tem dengue ou outra doença. também se capacitou sobre muitos sintomas que este paciente tem, como dor de óleo, febre, vômito, dor abdominal, dor articular, dor no peito também, diarreia, entre outros sintomas, e ampliou sobre malária a importância do conhecimento desta doença frequente aqui neste país do Brasil. Segundo o médico, cada capacitação contribui mais ainda com o atendimento que é levado à comunidade. É importante o conhecimento de toda esta doença, porque nós voltamos para cá e em nosso país há muitas doenças que não ficam lá e ficam aqui. E esta capacitação de forma geral para todos os médicos, já seja cubanos, argentinos ou de outras nacionalidades, a importância do comportamento desta doença aqui em nosso Altamira. De acordo com a coordenação do treinamento, todos os profissionais estão preparados para trabalhar no Brasil. O que é necessário é apenas prepará-los para identificar as doenças endêmicas da região, como a dengue e malária. Algumas informações são comuns à medicina. Então, muita coisa já tem conhecimento, só a questão do direcionamento para aquela determinada doença. Mas outras informações foram novidades, sim, como a incidência da doença no município e na região do Pará, o tratamento que o Ministério da Saúde disponibiliza hoje, que é classificado em faixas de risco, que é diferenciado dos outros locais. Então, esses aspectos foram, sim, novidade para eles. A prescrição de medicamentos também entrou na lista de orientações aos estrangeiros. Aproveitamos o momento para repassar algumas informações sobre a assistência farmacêutica, sobre a prescrição de medicamentos de uso controlado, que no sistema de saúde do Brasil existem diferenciações de receita para diversos tipos de medicamento. Os servidores públicos federais de todo o Brasil realizaram nesta manhã o pré-lançamento da campanha salarial para 2014. Em Belém, os servidores se reuniram em frente ao Hospital Universitário João de Barros Barreto. O evento contou com a presença de representantes de diversos sindicatos dos trabalhadores públicos do Pará, funcionários do Banco Central, docentes da UFPA e trabalhadores das instituições federais de ensino superior. A programação também contou com a entrega de carta aberta aos trabalhadores e à população paraense. E você acompanha ainda nesta edição, ciclistas e prefeitura de Belém discutem sobre ciclovias. Saiba quais são as propriedades e os usos do jambu. Homenagens a São Sebastião em Altamira. Conheça a comunidade quilombola de Boa Vista no Baixo Acará. E voltaremos a falar sobre o projeto que pretende acelerar o diagnóstico do teste do pezinho. A gente volta já. Voltamos falando mais uma vez de mobilidade urbana. Um grupo de ciclistas de Belém e a Prefeitura Municipal se reuniram na tarde de ontem para discutir a implantação de ciclovias na capital paraense. A repórter Patrícia Nascimento acompanhou o encontro. Na reunião, a superintendente da CEMOB falou sobre o projeto BRT. Que é justamente você ter uma calçada plana e também a própria CEMOB está trabalhando que é a retirada de ambulantes na calçada. Segundo o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, no próximo dia 31 de janeiro, será inaugurado o primeiro trecho do BRT. E o agendamento da data está relacionado à adequação e finalização da ciclovia. O BRT será concedido à empresa privada. Não é um sistema de transporte, mas vamos ser reguladores. A Prefeitura vai regular, vai unitorar, vai fiscalizar, vai controlar. Em Belém, existem mais de 400 mil veículos e quase 10 mil ciclistas organizados. Eles apresentaram o projeto cicloviário, nós já conhecíamos, esmiuçaram mais a questão do BRT, como é que vai ser. Existe um ponto de estrangulamento ali atrás das estações que deixa um espaço único. Ou seja, no fluxo do ciclista, ele escolhe alguém vem ou alguém vai. Mas não passam duas bicicletas ao mesmo tempo. Mas fora isso, o projeto está interessante. Se caminhar como planejado, vai alcançar o objetivo. Esta semana, os ciclistas de Belém realizaram protestos questionando principalmente a ausência de sinalização adequada no entroncamento, onde a ciclovia será desviada para outras vias. A ciclofaixa vai acompanhar o BRT, só que ela não vai passar pelo entroncamento. Ela vai ter um desvio para a Avenida Dalva, e você vai pegar lá para cima, para quem vai para Augusto Montenegro, e todas elas vão sair. Na base do entroncamento, não vai ter ciclovia ou ciclofaixa. Todas vão ser desviadas para a lateral, para que o ciclista possa seguir seu caminho. No meio, não. Na rodovia Augusto Montenegro, haverá ciclovia dos dois lados. Da Avenida Dalva até o Posto de Saúde, haverá novo calçamento, por conta da transferência da feira para a Rua da Prainha. A ciclovia será desenhada em linha reta, com desvios nas estações do BRT. A princípio, olhando para essa obra do BRT, é que ela fique sinalizada, clara para a população, que o ciclista tenha um golpe de vista rápido para entender para onde ele vai e seja bem orientado nisso, para que ele não se confunda ou vá para a rua, enfim. E só reforçando uma coisinha, essa questão de ir para a rua é meio delicada, né? Que se diz, ciclista não anda na rua. Ciclista anda na rua, sim. Rua foi feita para ciclista. A gente não precisa necessariamente ter uma ciclovia ou uma ciclofaixa para ter o direito de andar na rua, tá? Mas, nesse caso, como tem uma ciclovia que tem uma ciclofaixa, é sinalização. Desde a Tavares Bastos até a saída de Belém, haverá um calçamento misto, com pavimento rígido e asfáltico, que será dividido entre o trânsito de pedestres e ciclistas. As calçadas serão compartilhadas. Ao todo, são 1.200 metros. Durante a reunião, os ciclistas fizeram questionamentos, principalmente sobre a fiscalização nas ruas de Belém. Eles relataram situações de obstrução das ciclofaixas por conta do despejo irregular de entulhos ou pelo uso inadequado da via por lanchonetes e bares. Segundo o prefeito de Belém, alguns estabelecimentos já foram notificados e poderão até perder o alvará de funcionamento. A receita do setor de serviço no país teve um crescimento nominal de 8,6% em novembro de 2013, em relação ao ano anterior. É o que aponta os dados divulgados hoje pelo IBGE. O resultado deste mês ficou abaixo das taxas de outubro e setembro. Em novembro, Tocantins foi a única unidade da federação que apresentou queda em relação ao mesmo período de 2012. As maiores taxas de crescimento foram registradas no Distrito Federal, Santa Catarina e Paraíba. Na outra ponta estão Sergipe, Acre e Amapá. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com a coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Apoio ao Diagnóstico da UEPA. O tema é a importância do teste do pezinho. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. Voltamos aqui à conversa. A gente lembra que você pode participar pelo 4006-9211. Quando acontece o diagnóstico de alguma dessas doenças que a senhora citou no primeiro bloco, no resultado do teste do pezinho, como é que é feito o tratamento no caso dessas famílias de outros municípios que não a capital? O programa atinge todos os municípios. Então, se der algum resultado alterado, então o laboratório vai entrar o sistema de busca ativa. O que é isso? Nós vamos entrar em contato com o município dessa criança para que se feita uma nova coleta. Caso seja confirmado, então essa criança é enviado para o tratamento. Então, através de TFD, essa criança vem do município. O tratamento é feito apenas em Belém, no nosso serviço de referência em triagem neonatal, que fica no Centro de Saúde Escola do Marco, em parceria com a SESPA, sobre a coordenação da SESPA. Então, essa criança já vem agendada. Quando ela chega no serviço de referência no ambulatório, ela já vai passar por uma equipe de profissionais, psicólogos, assistente social, pediatra. Então, ela inicia o seu tratamento e o acompanhamento. Vocês têm índices da ocorrência do registro dessas doenças nos últimos anos? Isso tem diminuído? Como é que vocês têm observado isso? Essa prevalência, como são doenças genéticas, varia de doenças para doenças. Então, não tem como diminuir. Mas, as crianças que fazem o teste, o teste pode ser o quê? Diagnosticar uma doença que ela pode ser tratável e a criança ter uma vida normal. Então, são doenças raras. No caso da fenicetonúria, nós temos uma prevalência de 1 para 30 mil. A cada 30 mil crianças que nasce, uma tem fenicetonúria. No caso do hipotireoidismo, a prevalência já varia mais. É de 1 para 3 mil. Então, a cada 3 mil crianças que nasce, uma tem hipotireoidismo congênito. Mas são todas doenças que são o quê? Tratáveis. Elas não têm cura, mas elas têm um tratamento aumentando, assim, a qualidade de vida dessas crianças. A senhora falou da fenicetonúria, né? Que sinais, que sintomas, que realidades essas doenças podem causar na vida da criança caso elas não sejam tratadas? É. No caso da fenicetonúria, especificamente, é o erro inato do metabolismo. Então, a criança nasce com esse erro inato. Então, ela adquiriu essa doença através dos pais. É uma doença genética. Então, essa criança, ela não pode se alimentar de proteína. Ela não pode se alimentar de leite, de ovos, de iogurte. Então, ela vai ter um tratamento que ela vai ter o quê? Uma dieta balanceada. E ela vai ter o programa também, vai dar o quê? Uma fórmula de aminoácidos, que vão ter todos os aminoácidos que essa criança precisa. E ela vai ter uma vida normal se ela seguir essa dieta, esse tratamento. Ao caso que se ela não fizer, ela vai se alimentar normalmente, porque ela não sabe. Então, ela vai evoluir para um retardo mental irreversível. Agora, é importante que as pessoas tenham realmente a consciência da importância desse teste. Algumas mães ficam com medo, com receio, por conta da forma como ele é feito. Eu queria que a senhora explicasse por que ele é feito dessa forma. Por que é o pezinho da criança, que deve ser cortado para a obtenção do material. Como é que ele é feito? Exatamente. Uma mensagem aqui para as mães. É feito no pezinho porque é fácil o acesso de você coletar o sangue do pezinho do bebê. Então, o teste é feito com uma lanceta, onde é feito uma punção no pezinho do bebê, e nós obtemos o sangue dessa criança. No caso, se tivesse que puncionar a via dessa criança, seria muito mais traumático, muito mais difícil. Então, é um teste simples. É dolorido, mas é uma dor que vai passar, como se fosse uma vacina, mas o benefício é muito maior. Então, assim, a mãe leve o seu filho, ele vai ser puncionado o sangue dessa criança, e esse sangue vai ser fundamental para o diagnóstico dessas doenças. Então, através desse teste, ela pode estar evitando uma série de doenças. Em Belém, esse teste pode ser realizado em qualquer lugar? Aliás, a coleta pode ser realizada em qualquer lugar? Ainda na maternidade, por exemplo? É. Nós temos postos de saúde em maternidades, em unidades de saúde, estratégia de saúde da família. Agora, na maternidade, lembrando que ela tem que ser coletada do terceiro ao quinto dia de vida. Então, se a criança tiver uma alta precoce, a mãe tiver uma alta precoce, antes de 48 horas de vida, antes de três dias, então ela vai se dirigir o quê? A unidade de saúde mais próxima da sua casa. Em Belém, nós temos aproximadamente 80 postos de coleta. Então, qualquer unidade de saúde, você leva o seu bebê, e lá vai ser feito o teste. Se ela ficar mais dias na maternidade, vai ser feito. Então, é fundamental que seja o quê? Do terceiro ao quinto dia de vida. Se a criança tem que ter sido alimentada para poder fazer o teste. Por isso que é do terceiro dia em diante. Tem alguma relação com a prematuridade? Se a criança for prematura, ou estiver no tempo normal, isso acontece normalmente? Se ela for prematura, ela vai coletar o teste normalmente. Apenas para o diagnóstico da anemia falciforme, ela vai ter o quê? Uma nova coleta após três meses. Porque senão, nós vamos estar avaliando o quê? O sangue da transfusão, e não o sangue da criança. Mas o prematuro, ele realiza o teste, do terceiro ao quinto dia de vida, especificamente para anemia falciforme, ele vai fazer uma outra coleta após três meses de vida. Mas é fundamental que mesmo prematuro, mesmo ele estando internado, ele faça o teste nesse período, do terceiro ao quinto dia de vida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. O jambu é uma hortaliça bastante consumida no estado do Pará. A produção dura o ano inteiro e pode ser encontrada em supermercados e feiras livres do estado. Conheça melhor as propriedades do jambu e os usos dessa hortaliça na reportagem de Carolina Guimarães e Alexandre Lobato. Uma hortaliça fácil de ser cultivada e com componentes muito estudados por pesquisadores e cientistas. Mais um componente, que é aquele que chama a atenção, é um chamado espilantol, que é realmente aquele que traz as características pelas quais o jambu é conhecido. É o caso, por exemplo, daquela sensação de anestesia que dá ao consumi-lo. No Pará, ele está presente principalmente na deliciosa mistura do tacacá, com tucupi, goma e camarão. E a culinária hoje, o carro-chefe do jambu, que é conhecido no mundo inteiro por seu sabor inigualável. É o nosso forte. O jambu hoje, ele se difunde no mundo todo como um produto único na culinária, que nenhum outro produto consegue atingir as características que ele tem, principalmente quando você alia o nosso tucupi, o nosso suco de mandioca, e a pimentinha de cheiro. Então, ele cria uma condição culinária que hoje é buscada no mundo todo. Mas as pesquisas apontam que não é somente na culinária que o jambu ganha destaque. Suas propriedades atraem a atenção das áreas da medicina e de cosméticos. Bom, dentro das propriedades do jambu, hoje há componentes com características já comprovadas de poder anti-inflamatório. E esse espilanton, especificamente, ele tem uma ação anestésica. Ele é usado tradicionalmente no interior da Amazônia como um componente anestésico pela população rural. Mais recentemente, a cosmética vem trabalhando fortemente também com esses produtos na produção de cremes, de substâncias que são rejuvenescedoras, mas na questão facial. Então, elas atuam diretamente na musculatura facial, tornando a pessoa com a pele mais frágil, mais bonita. Uma hortaliça típica da região amazônica, com uma safra que dura o ano todo. Pode ser cultivada em solo e dura cerca de 50 dias para a colheita. No campus da Universidade Rural da Amazônia, em Belém, o jambu é cultivado usando a técnica de hidroponia. Aqui, 55 dias é o processo que a gente leva para retirar ele. Mas em 40 dias, a espécie, a planta, vai estar já pronta para consumo. Aqui, a gente trabalha também o sistema em cultivo em solo, mas a gente trabalha com os outros alternativos, que seria o uso da hidroponia para cultivo. Então, o jambu na hidroponia é uma alternativa para o produtor, se a gente não tem uma área para trabalhar, seria trabalhar no cultivo do jambu na hidroponia. E os frutos da Amazônia serão destaque na culinária brasileira durante a Copa do Mundo. Restaurantes e bares começaram a incorporar no cardápio elementos regionais. Açaí, cupuaçu, castanha do Pará, pupunha e outras delícias preparadas por essas frutas já conquistaram o Brasil e algumas partes do mundo. Peixes como tambaqui e pirarucu já são encontrados nos restaurantes maiores, além de temperos e ervas como jambu. Durante a Copa do Mundo, que acontecerá entre 12 de junho e 13 de julho, pelo menos 15 frutos estarão no período de safra e disponíveis de forma natural ao visitante. Pescadores dos municípios de Vigia e Marapanim, na região nordeste do Pará, poderão se inscrever gratuitamente até sexta-feira nos cursos de capacitação que estão sendo promovidos pela Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura. As aulas serão ministradas a partir da próxima segunda-feira nos cursos de tecnologia do pescado e empreendedorismo e marketing do pescado. No primeiro curso, há vagas para 20 participantes, com aulas pela manhã e à tarde. Já no curso de empreendedorismo e marketing do pescado, serão ofertadas duas turmas com 25 alunos cada. A meta é capacitar mais de 4 mil pessoas em todo o Pará durante esse ano. Uma multidão tomou as ruas de Altamira para prestar homenagem a São Sebastião, padroeira do município. Mesmo com a chuva e o friozinho do final do dia, os fiéis participaram do evento religioso. A celebração eucarística foi presidida pelo Bispo do Xingu, no Erwin Krautler. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Uma multidão de fiéis saiu às ruas em procissão para comemorar o dia do Padroeiro de Altamira. Cânticos e orações, entoados em uma só voz, transmitiam a espiritualidade e fé dos devotos que agradeceram ao santo pelas bênçãos recebidas. Durante a procissão, foram encontradas várias pessoas que fizeram promessa ao santo e que tiveram seus desejos atendidos. E foram várias as formas de agradecimento, desde pés descalços, até distribuição de água a quem fazia o percurso. É o padroeiro da nossa cidade, né? E eu tenho muita fé. O que a gente pede, a gente alcança com fé. Nas ruas, a imagem do santo foi recebida com carinho pelos moradores. Essa é a 91ª festividade de São Sebastião. A tradição é a mesma, mas o sentimento de amor e de fé dos devotos é renovado a cada ano. Segundo o bispo do Xingu, este ano a procissão representa também uma marcha frente aos novos desafios do povo da região da Transamazônica Xingu. Como que mudou da última festa de São Sebastião? Novo Papa, novos desafios, inclusive em torno da própria cidade de Altamira, novos horizontes também e também novos problemas que nós, infelizmente, não conseguimos vencer até agora. E a gente convoca todo mundo a trabalhar junto para que Altamira seja uma cidade de paz. Em frente ao Hospital Municipal, uma parada. Um altar foi montado. Doentes e funcionários saudaram São Sebastião. Uma mensagem bíblica foi repassada para a multidão. O que é o nosso que está nessa posição? Pela saúde, trabalho e atuação de todas as pessoas que estão no Hospital Municipal, internadas, pelas suas famílias, aqueles que acompanham os seus doentes. Foram sete ruas percorridas. Nem mesmo a chuva e o cansaço conseguiram parar a caminhada. Valeu a pena. A caminhada da procissão de São Sebastião é gratificante. Todos os anos, essa caminhada de rezar, louvar, agradecer a Deus durante todo o ano que vai se iniciando no mês de janeiro. A gente já começa com o pé direito caminhando com São Sebastião na procissão. E foi aqui, frente ao rio Xingu, que a procissão terminou. Uma calorosa celebração presidida pelo Bispo do Xingu falou da preocupação com a cidade e com os povos da região. Não queremos ficar de braços cruzados e dizer não, é o jeito, estar na casa sem jeito ou qualquer coisa do gênero ou simplesmente morrer de nostalgia, de saudade daqueles tempos, temos que enfrentar. Então eu penso que a procissão de São Sebastião, o povo na rua, mostra também que nós queremos caminhar, caminhar para um mundo melhor. A multidão acolheu as palavras dos servos de Cristo e juntos de mãos dadas celebraram a fé e devoção a Deus e a São Sebastião. O Papa Francisco convidou os líderes mundiais reunidos em Davos, na Suíça, a colocarem a riqueza a serviço da humanidade, em vez de deixarem a maior parte da população mundial vivendo na pobreza e insegurança. Em uma mensagem para mais de 2.500 participantes do Fórum Econômico Mundial, o Santo Padre pediu aos chefes de Estado, empresários e banqueiros que promovam a prosperidade inclusiva. 14 comunidades estão presentes nas ilhas do Baixo Acará, no Pará, entre elas uma comunidade remanescente de quilombos. Vamos conhecer a comunidade quilombola de Boa Vista, que fica a cerca de uma hora de barco de Belém. A reportagem é de Carolina Guimarães e Alexandre Lobato. Comunidades cercadas pela Calmaria dos Rios. Em terra firme, a paisagem não poderia ser mais encantadora. A região das ilhas do Baixo Acará é repleta de vida, de árvores frutíferas, alimentos para o ano inteiro, e crianças com energias vibrantes e contagiantes. 14 comunidades compõem as ilhas do Baixo Acará, entre elas uma comunidade remanescente de quilombos chamada Itacuã. A realidade dessas comunidades é de uma vida sossegada, cuja principal atividade é o extrativismo. A comunidade vise basicamente do extrativismo, da coleta de açaí, de frutas regionais e da agricultura familiar, da roça de mandioca, enfim, algumas comunidades produzem algum tipo de artesanato. E no sossego das ilhas, as comunidades remanescentes de quilombos buscam manter as tradições. A gente tem toda uma luta de manter essas tradições, então as manifestações culturais e até mesmo religiosas que foram deixadas por nós pelos antepassados. Então, a gente tem um trabalho de tentar manter o boi-bombar, as danças, as manifestações que tem. Muitas das vezes falta um pouco mais de incentivo do próprio governo em apoiar isso. São muitos os desafios de uma terra que é farta com pessoas trabalhadoras, mas um mercado pouco preparado para atender a essas necessidades. Um dos maiores desafios para garantir a sustentabilidade das famílias é melhorar a agricultura, é desenvolver um sistema de agrícola que realmente dê certo. Essa é uma coisa. Mas também precisamos avançar nesse campo da educação, ter educação de qualidade, saúde, enfim. Saúde também é muito precária no campo da saúde, precisa ter toda uma luta. Mas a vida é feita de desafios e conquistas e a alegria das pessoas se multiplica. Alguns jovens das comunidades conseguiram a tão sonhada aprovação no vestibular. Suelen é um deles. É uma felicidade não só para mim, mas para toda a comunidade. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por ter esse ciclo na minha vida. Todas as pessoas, amigos, meus pais que me incentivaram muito. E eu fico muito, estou muito feliz mesmo. Não vejo a hora de iniciar o meu curso. essa noite, para dar sugestões de reportagens, Desligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto